Muitas vezes vai lá e pega esse atleta sem ter nenhum tipo de retorno financeiro para o clube formador. Então você acha que o time de interior está mais difícil de crescer? Está muito mais difícil hoje. Principalmente para que você possa ter esse atleta garantido e ter algum benefício no investimento que você faz. Por exemplo, cinco refeições por dia, água, luz que o menino consome, os profissionais, assistente social, que é o selo de clube formador que existe na CBF. É quase impossível um clube de futebol de base hoje ter esse selo, porque as demandas são muito grandes e o custo gera muito custo para o clube. E o clube não vai conseguir fazer tudo isso aí para ter a possibilidade de ter direitos econômicos do atleta que está com ele. Caramba, que doideira. Eu não sabia disso não, Kio. Sei lá, chega um Corinthians, olhou Edmilson agora e falou assim, não, meu. Se o jogador quiser... Não, hoje é o seguinte, hoje se o atleta for na federação, ele está federado lá no Palmeiras. Se o atleta e o pai for lá na federação e falar, não quero mais vínculo com o Palmeiras, eu quero levar ele para a Ponte Preta. A federação entra e fala, ó, esse jogador está pedindo para ser desfiliado do Palmeiras para ir para a Ponte Preta. Se o Palmeiras não tem o selo de clube formador e paga todos esses requisitos que tem, simplesmente o menino foi lá. O dinheiro que o Palmeiras gastou, informação dele, internamente investiu, literalmente perde. E o que você acha disso? Como jogador e como quem trabalha com... Cara, eu acho que isso aí tira a proteção dos times que formam o atleta para o time grande. Impossibilita o time também que está formando crescer. Crescer, entendeu? Não, exemplo, o 15 Jaú lá, se é hoje, aparece um Edmilson lá. Se o São Paulo quer vir contratar o Edmilson, paga o dinheiro. Não é nem um absurdo. Não é nem um absurdo, pelo menos para o cara manter o projeto que ele está em andamento. Hoje, lamentavelmente, a Lei Pelé, no Brasil, que é um país continente, ele acabou fragilizando os times pequenos. Porque é difícil já a rapaziada conseguir dar cinco refeições por dia, que é um atleta normal, pô. Sim, mano. É cinco refeições por dia, é R$2.500,00 no mínimo. Cada um. Cada jogador. Então, exemplo, você gastar um ano, dois anos, três anos, aí vem o grande lá, junto com o empresário e o pai que se prostitui também, que vende a porcentagem de direitos econômicos para um, para o empresário e para o outro, e na hora que chega, na hora de o clube receber alguma coisa, não leva a nada. Mas para ter feito essa lei, é porque deveria estar tendo outra confusão também antes dessa lei, né? É, na verdade, muitos atletas ficavam durante muito tempo no clube e o clube tinha ele como propriedade. A gente não poderia vender, né? Porque veio a lei Bosman também, depois, né? Então, facilitou para os clubes? Eu acho que não. Facilitou para o atleta. Então, o atleta, ele consegue assinar um pré-contrato seis meses antes. Se o meu contrato vai acabar em dezembro, eu em julho já posso fazer um pré-contrato. Já pode sair de graça. Não, de graça. Então, eu acho que tem que ser revista essa lei, né? Por todos os setores, não é só um, mas é aquilo. Sempre alguém vai perder aí. E numa briga dessa aí, ninguém quer perder. Essa aqui é a situação difícil no futebol. Por isso que também reflete dentro dos clubes, né? Aí você reflete em quantidade de salário que os caras estão recebendo. Nada contra. Eu recebi, quando eu jogava, eu ganhava bem também. Mas se paga muito lá na ponta e esquece de onde é, da base. E é a base que vai dar uma qualidade melhor para um espetáculo, para um jogo. Aí você se reclama da seleção brasileira que está ruim, que o Tite é ruim, que isso é ruim, tal, tal, tal. Mas nós, como clube, temos fornecido jogadores abaixo o nível da seleção. Porque também o jogador já chega. Pô, isso aí é... Porque hoje em dia a gente também, querendo ou não, vou te falar, que está tão tecnicamente pior do que antigamente, que você vê um menino pedalar e você fala, eita porra, mas esse moleque pedalou. Você já fala assim, de olho esse moleque que dá uma pedalada. Porque hoje em dia não tem mais nada. Está difícil. E aí você vai ver esse moleque aí que deu uma pedalada aqui, tipo assim, brincou num jogo, no outro, assim, fez um gol, tal. Já é aquele jeito mais irreverente de jogar a bola. Aí você fala, não, vou ver. Aí eu sou corintiano, né? O Corinthians tem 15% do cara. É, está tudo picoteado. Os oito, oitenta e cinco, ficou para trás. Nossa. Aí você fala assim, pô. Aí o moleque se destaca num campeonato regional, no paulista, assim. Aí vende para a Rússia. E aí o moleque não formou, não chega lá, não deu certo. E aí, acho que é isso que também está faltando. Eu acho que o lance de não investir na base é muito ruim. Porque não se formam jogadores mais bons. E fica esse nível técnico ruim. Olha o Palmeiras agora, quantos moleques, mano, jogam no time titular? Tudo é trabalho. Tem bastante jogador. Hoje em dia não está tanto mais, mas teve, acho que ano passado, mano. Pô, o Patrick de Paula, o Danilo, esse moleque é muito bom, mano. Os dois vão lançar. O Verão. O Verão. Aí tem um zagueiro lá que o moleque é muito bom. É Luan, né? É Luan, né? Renan, isso, Renan. Aí tem o... O Verão, que é o atacante. Tem o Wesley. O Wesley. Tem uma par de moleque, mano. O Palmeiras tem feito um trabalho excepcional na categoria de base. A grande questão que a gente sempre fala é que na categoria de base não tem que competir para ganhar, tem que competir para formar. E muitas vezes essa é a dificuldade dentro da mentalidade dos clubes no Brasil.